Alô meu povo, aí eu aqui de novo rapaz, olha, eu e o meu... Chama a pessoa rapaz, e a pessoa tá aqui, na hora da obrigação, acaba com o celular na mão rapaz, será que se uma coisa dessa, acaba sem vergonha? Desculpa Titeu, desculpa você, é que eu estou aqui ó, no Youtube, no canal do Edivaldo Cruz, tá assento de vídeos bons pra você ó, se inscreve lá, Edivaldo Cruz no canal, bom demais, ah rapaz, então é o canal de Edivaldo Cruz, é, ah é bom demais rapaz, tu também olha, se inscreve lá rapaz, vai ter vídeo, olha, assento de vídeo bom pra tu rapaz, vê, olha aqui um recadinho que ele mandou pra nós, olha, olá pessoal, tudo bom, gente, mais uma vez eu estou aqui ó, se inscrever no meu canal, não gente, vai lá gente ó, tá assento de pessoas se inscrevendo no canal, não sabe como se coloca, coloca lá, canal de Edivaldo Cruz, dá seu like, escolhe qualquer vídeo, você vai ver ó, tá assento gente, vai lá pessoal, se inscreve no canal de Edivaldo Cruz.